Bom dia de tudo um pouco na área, dessa vez vou mostrar para vocês como aproveitar o que você tem em casa para fazer silagem, forragem, pragado. Como aqui na região da gente a produção de milho não foi boa, aí a população toda está aproveitando a palhada para fazer silagem. Olha, todo ambiente que você der para guardar silagem, a palhada moída, você passa no motor e guarda. Então vou mostrar aqui a vocês um passo a passo do que eu estou aproveitando. Eu estou indo lá na cooperativa, a gente consegue comprar um saco, que é próprio para guardar a palhada. Então vou mostrar tudo para vocês como é que eu estou aproveitando uns espaços aqui também. Pessoal, eu fiz um vídeo quando estava nos cortes de terra e vou deixar o link na descrição desse vídeo, aí um pouquinho abaixo. Você clica aí nesse botãozinho aí que dá para vocês ver. E vocês que estão me vendo no Facebook e querem se inscrever e estão achando difícil porque tem que fazer download, vocês vão lá no YouTube e digita João Dias de tudo um pouco. Aí vocês vão conseguir ver esse vídeo todinho e outros vídeos. E você se inscreve lá, clica lá naquela palavrinha que tem lá, aquele nomezinho vermelho lá. Clica lá e já se inscreve lá. E eu tenho o sininho para receber as novas notificações. Vamos para o vídeo agora, viu? Galera, eu estou fazendo essa forragem num picador, triturador, forrageira TRF400. É um excelente motor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Fica lá. Todo o tempo que você abrir, vai estar do mesmo jeito. E aqui você não pode deixar ar quando você for amarrar aqui. Você encarga aqui para o açaí e você vai amar. É isso aí pessoal. O vídeo é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Quem gostou deixa o joinha e se inscreve no canal lá. Ativa o sininho para receber as novas notificações. E até o próximo vídeo. Se assim, Deus permitir.